Poxa, então era isso que cê queria Pois já que foi, então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira Vou levar minha vida, eu que vai dar Mas se passa as suas amigas, aquelas cretinas Vai querer colar Os menor vai passar a pica Vou na periquita fazer elas gozar Mas olha só quem diria Menorzinho de vila um dia mudar Acabou vencendo na vida Estudo na mídia e tem várias pra cantar Poxa, então era isso que cê queria Pois já que foi, então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira Vou levar minha vida, ver o que vai dar Poxa, então era isso que cê queria Pois já que foi, então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira Vou levar minha vida, ver o que vai dar Caralho, sua neca tá produzindo demais Mas se passa as suas amigas, aquelas cretinas Vai querer colar Os menor vai passar a pica Vou na periquita fazer elas gozar Mas olha só quem diria Menorzinho de vila um dia mudar Acabou vencendo na vida Estudo na mídia e tem várias pra cantar Poxa, então era isso que cê queria Pois já que foi, então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira Vou levar minha vida, ver o que vai dar Poxa, então era isso que cê queria Pois já que foi, então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira Vou levar minha vida, ver o que vai dar Caralho, sua neca tá produzindo demais Esse é o Coringa dos Frutos, segura e respeita